É isso aí, acompanha agora o treinão de Karatê, treinão de Aikido e luta olímpica chique, ex-sportes marciais integrando as lutas aqui em São José dos Campos. O Karatê é uma arte praticada no Brasil desde a década de 50, trazida pela colônia japonesa, inicialmente no estado de São Paulo e posteriormente ganhou diversos adeptos em outros estados. Isso explica o porquê do Karatê ser bem requisitado em nossa região. No dia do Kendo, quem se apresentou e fez bonito foi o Kenjutsu, a arte do combate com a espada samurai. Emprega técnicas de até 700 anos adaptadas ao treinamento com armadura de proteção e espadas de bambu. Resgata a estratégia, a concentração e o espírito desenvolvido pelos samurais para o combate. Também a apresentação de Watsu, a arte de desembanhar a espada. Enfrentando oponentes imaginários, as espadas de metal cortam o ar. Com suas raízes na filosofia zen, na busca pela perfeição e no aprimoramento interior, a prática traz os segredos de vencer a si próprio e ao oponente antes mesmo do primeiro golpe. Legenda por Sônia Ruberti A luta olímpica é o esporte mais antigo de que se tem conhecimento e que se pratica ininterruptamente ao longo dos séculos, de maneira competitiva. Foi introduzida nas antigas Olimpíadas em 708 a.C. Existem centenas de estilos diferentes de luta olímpica ao redor do mundo. A luta olímpica é considerada um esporte de combate com golpes de grande praticidade, uso de muita força e técnicas velozes. A luta olímpica, na terceira Expo Artes Marciais, deixou registrada sua presença e fez bonito. A luta olímpica é a primeira vez que se tem conhecimento e tem conhecimento. A luta olímpica é a primeira vez que se tem conhecimento e tem conhecimento. O Aikido não é uma arte marcial de competição. O Aikido é uma arte em que os praticantes defendem-se a si próprios a partir do ataque adversário. O Aikido pode ser encontrado em todo o mundo, em vários estilos, com amplas interpretações. O Aikido também se fez presente na terceira Expo Artes Marciais. Na sequência você irá acompanhar Jiu-Jitsu, Hapkido, Kickbox e Sandá, que é o boxe chinês na Expo Artes Marciais.